No Vale do Aço, um idoso, ele é de Uberlândia, ele foi preso ao abrir uma conta no banco utilizando documento falso. Pô, saiu de Uberlândia e veio aqui fazer isso? A ação aconteceu na cidade de Coronel Fabriciano. Quem traz os detalhes sobre essa história é a Gisele Ferreira. É, Gisele, veio de longe pra plantar aqui? Este homem de 61 anos é morador de Uberlândia e de acordo com a polícia, ele foi até a agência da Caixa Econômica Federal, no centro de Coronel Fabriciano, e conseguiu ali abrir uma conta de banco, usou um documento supostamente falso. Os funcionários, eles desconfiaram da atitude do homem, num dia depois que ele foi até essa mesma agência pra abrir, pra, na verdade, fazer um depósito nesta conta que ele conseguiu fazer a abertura. Agora, Nico, quando ele foi ouvido ali pelos militares, ele entrou em diversas contradições sobre o nome dele, o documento que ele apresentou na hora de abrir a conta corrente, e por isso ele foi levado para a delegacia de polícia civil. Com ele, a polícia encontrou ali vários documentos supostamente falsos. Volto com você, Nico. Sai lá de Uberlândia, pra vir, ah, eu vou abrir uma conta lá em Coronel Fabriciano, com documento falso. Lá vai dar certo. Ah, vai. Ah, vai.